Baruch de Spinoza. 24 de novembro de 1632, Amsterdã 21 de fevereiro de 1677, Aya, foi um dos grandes racionalistas do século XVII dentro da chamada filosofia moderna, juntamente com René Descartes e Gottfried Leibniz. Nasceu em Amsterdã, nos Países Baixos, no seio de uma família judaica portuguesa e é considerado o fundador do criticismo bíblico moderno. Conteúdo filosófico. Spinoza defendeu que Deus e natureza eram dois nomes para a mesma realidade, a saber, a única substância em que consiste o universo e do qual todas as entidades menores constituem modalidades ou modificações. Ele afirmou que Deus ou natureza eram ser de infinitos atributos, entre os quais a extensão, sob o conceito atual de matéria, e o pensamento eram apenas dois conhecidos por nós. A sua visão da natureza da realidade, então, fez tratar os mundos físicos e mentais como dois mundos diferentes ou submundos paralelos que nem se sobrepõem nem interagem mais, pois existem em uma coisa só que é a substância. Esta formulação é uma solução muitas vezes considerada um tipo de panteísta e de monismo, porém não por Spinoza, que era um racionalista, por extensão se teria um acompanhamento intelectual do universo. Como define ele em seu conceito de amor intelectual de Deus? Spinoza também propunha uma espécie de determinismo, segundo o qual absolutamente tudo o que acontece ocorre através da operação da necessidade, e nunca da teleologia. Para ele, até mesmo o comportamento humano seria totalmente determinado, sendo então a liberdade a nossa capacidade de saber que somos determinados e compreender porque agimos como agimos. Deste modo, a liberdade para Spinoza não é a possibilidade de dizer não àquilo que nos acontece, mas sim a possibilidade de dizer sim e compreender completamente porque as coisas deverão acontecer de determinada maneira. A filosofia de Spinoza tem muito em comum com o estoicismo, mas difere muito dos estoicos num aspecto importante, ele rejeitou fortemente a afirmação de que a razão pode dominar a emoção. Pelo contrário, defendeu que uma emoção pode ser ultrapassada apenas por uma emoção maior. A distinção crucial era, para ele, entre as emoções ativas e passivas, sendo as primeiras aquelas que são compreendidas racionalmente e as outras as que não o são. Fonte Wikipéria. Tratado da correção do intelecto. Spinoza. Desde que a experiência me ensinou ser vão e fútil tudo o que costuma acontecer na vida cotidiana, e tendo eu visto que todas as coisas de que me arreciava ou que temia não continham a ensinada de bom nem de mal senão enquanto o ânimo se deixava abalar por elas, resolvi, enfim, indagar se existia algo que fosse o bem verdadeiro e capaz de comunicar-se, e pelo qual unicamente, rejeitado tudo mais, o ânimo fosse afetado, mas ainda, se existia algo que, achado e adquirido, me desse para sempre o gozo de uma alegria contínua e suprema. Digo, que resolvi enfim porque à primeira vista parecia insensato querer deixar uma coisa certa por outra então incerta. De fato, vi as comodidades, que se adquirem pela honra e pelas riquezas, e que precisava abster-me de procurá-las, se tensionasse em empenhar-me seriamente nessa nova pesquisa. Verificava, assim, que se, por acaso, a suprema felicidade consistisse naquelas coisas, iria privar-me delas, se, porém, nelas não se encontrasse e só a elas me dedicasse, também careceria da mesma felicidade. Ponderava, portanto, interiormente se não seria possível chegar ao novo modo de vida, ou pelo menos a certeza seu respeito, sem mudar a ordem e a conduta comum de minha existência, o que tentei muitas vezes, mas em vão. Com efeito, as coisas que ocorrem mais na vida e são tidas pelos homens como o supremo bem resumem-se, ao que se pode depreender de suas obras, nestas três, as riquezas, as honras e a concupiscência. Por elas a mente se vê tão distraída que de modo algum poderá pensar em qualquer outro bem. Realmente, no que tange é concupiscência, o espírito fica por ela de tal maneira possuído como se repousasse em um bem, tornando-se de todo impossibilitado de pensar em outra coisa, mas, após a sua fruição, segue-se a maior das tristezas, a qual, se não suspende a mente, pelo menos a perturba e a embota. Também procurando as honras e a riqueza, não pouco a mente se distrai. Mormente quando são buscadas apenas por si mesmas, porque então serão tidas como sumo bem. Pela honra, porém, muito mais ainda fica distraídamente, pois sempre se supõe ser um bem por si como que o fim último, ao qual tudo se dirige. Além do mais, nestas últimas coisas não aparece, como na concupiscência, o arrependimento. Pelo contrário, quanto mais qualquer delas se possuir, mais aumentará a alegria e, consequentemente, sempre mais somos incitados a aumentá-las. Se, porém, nos virmos frustrados alguma vez nessa esperança, surge uma extrema tristeza. Por último, a honra representa um grande impedimento pelo fato de precisarmos, para consegui-la, adaptar a nossa vida à opinião dos outros. A saber, fugindo do que os homens em geral fogem e buscando o que vulgarmente procuram. Como, pois, visse que tudo isso obstava que me dedicasse ao novo modo de vida, e, mais ainda, tanto se lhe opunha que eu devia necessariamente abster-me de uma coisa ou de outra, achava-me forçado a perguntar o que me seria mais útil, porque, como disse, parecia me querer deixar um bem certo por um incerto. Mas, depois de me haver dedicado um tanto a esse ponto, achei em primeiro lugar que se, abandonando tudo, me entregasse ao novo empreendimento, deixaria um bem por sua natureza incerto, como se depreende claramente do que foi dito, por um também incerto, ainda que não por sua natureza, pois buscava um bem fixo, mas apenas quanto à sua obtenção. Entretanto, mediante um assíduo à meditação, cheguei a verificar que então, se pudesse deliberar profundamente, deixaria males certos por um bem certo. Via-me, com efeito, correr um gravíssimo perigo e obrigar-me a buscar com todas as forças um remédio, embora incerto, como um doente que sofre de uma enfermidade letal, prevendo a morte certa se não empregar determinado remédio, sente-se na contingência de procurá-lo, ainda que incerto, com todas as forças, pois que nele está sua única esperança. Em verdade, tudo aquilo que o vulgo segue não só não traz nenhum remédio para a conservação de nosso ser, mas até o impede frequentemente e é causa de morte para aqueles que o possuem e sempre causa de perecimento para os que são possuídos por isso. Existem, de fato, muitos exemplos dos que, por causa de suas riquezas, sofreram a perseguição até a morte, e também daqueles que, para juntar tesouros, se expuseram a tantos perigos que afinal pagaram com a vida pena de sua tolice. Nem menos numerosos são os exemplos dos que, para conseguir a honra ou defendê-la, muitíssimos sofreram. Por último, há inúmeros exemplos dos que aceleraram a sua morte pelo excesso de concupiscência. Esses males pareciam provir de que toda a felicidade ou infelicidade consiste somente numa coisa, a saber, na qualidade do objeto ao qual aderimos pelo amor. Com efeito, nunca nascem brigas pelo que não se ama, nem haverá tristeza se perece, nem inveja se é possuído por outro, nem temor nem ódio e, para dizer tudo em uma só palavra, nenhuma comoção da alma, coisas que acontecem no amor do que pode perecer, como tudo isso de que acabamos de falar. Mas o amor de uma coisa eterna e infinita alimenta a alma de pura alegria, sem qualquer tristeza, o que se deve desejar bastante e procurar com todas as forças. Entretanto, não é sem razão que usei destes termos, se pudesse seriamente deliberar. Porque, ainda que percebesse mentalmente essas coisas com bastante clareza, nem por isso podia desfazer-me de toda avareza, concupiscência e glória. Apenas via que, enquanto a mente se ocupava com esses pensamentos, afastava-se daqueles e refletia seriamente no novo empreendimento, o que me servia de grande consolo, pois percebia que aqueles males não eram de tal espécie que não cedessem aos remédios. Embora no começo esses intervalos fossem raros e durassem por muito pouco tempo, tornavam-se mais frequentes e mais longos depois que o verdadeiro bem mais e mais me ficou sendo conhecido, principalmente depois que vi a aquisição de dinheiro ou a concupiscência e a glória só prejudicarem enquanto são procuradas por si e não como meios para as outras coisas, se, porém, são buscadas como meios, terão então uma medida e não prejudicarão. De modo algum, até, pelo contrário, muito contribuirão para o fim pelo qual são procuradas, como mostraremos no devido lugar. Aqui só direi breves palavras sobre o que entendo por verdadeiro bem e, juntamente, o que é o sumo bem. Para compreender isso corretamente, note-se que o bem e o mal não se dizem senão relativamente, de maneira que uma mesma coisa pode ser chamada boa ou má conforme as diversas relações, assim como se dá com perfeito ou imperfeito. Nada, com efeito, considerado em sua natureza, será dito perfeito ou imperfeito, principalmente depois de sabermos que tudo o que é feito acontece segundo uma ordem eterna e conforme leis certas da natureza. Como, porém, a fraqueza humana não alcança aquela ordem pelo seu conhecimento, e, entretanto, o homem concebe alguma natureza humana muito mais firme que a sua, vendo, ao mesmo tempo, que nada obstáque adquir a tal natureza, sente-se incitado a procurar os meios que o conduzam a tal perfeição, e tudo o que pode ser meio para chegar a isso chama-se verdadeiro bem. O sumo bem, contudo, é chegar ao ponto de gozar com outros indivíduos, se possível, dessa natureza. Qual, porém, seja ela mostraremos em seu lugar, a saber, o conhecimento da união que a mente tem com toda a natureza. Este é, portanto, o fim ao qual tendo, adquirir uma natureza sem esforçar-me por que muitos adquiram comigo, isto é, pertence também à minha felicidade fazer com que muitos outros entendam o mesmo que eu, a fim de que o intelecto deles e seu apetite convenham totalmente com o meu intelecto e o meu apetite. E para que isso aconteça, é preciso entender tanto da natureza quanto o baste para adquirir semelhante natureza, a seguir, formar uma tal sociedade como é desejável para que o maior número chegue a isso do modo mais fácil e seguro. Cumpre, além disso, dedicar-nos à filosofia moral, bem como à doutrina da educação dos meninos. E porque a saúde não deixa de ser um meio importante para conseguir esse fim, é mister estudar todas as partes da medicina, e, ainda, como pela arte se tornam fáceis muitas coisas que são difíceis, podendo nós por ela ganhar muito tempo e muita comodidade da vida, não se deve desprezar de modo alguma mecânica. Antes de tudo, porém, deve escogitar-se o modo de curar o intelecto e purificá-lo quanto possível desde o começo, a fim de que entenda tudo felizmente sem erro e da melhor maneira. Do onde se poderá já deduzir que quero encaminhar todas as ciências para um só fim e escopo, a saber, chegar a suma perfeição humana de que falamos? E assim tudo o que nas ciências não nos leva a nosso fim precisa ser rejeitado como inútil, isto é, para usar uma só palavra, todas as nossas ações, assim como os pensamentos, hão de ser dirigidos para esse fim. Mas visto que é necessário viver enquanto cuidamos de o conseguir e nos esforçamos por colocar o intelecto no caminho reto, somos obrigados antes de tudo a supor como boas algumas regras de vida, a saber, falar ao alcance do vulgo e fazer tudo o que não traz nenhum impedimento para atingirmos o nosso escopo. Com efeito, disso podemos tirar não pequeno proveito, contanto que nos adaptemos, na medida do possível, a sua capacidade. Acresce que desse modo oferecerão ouvidos prontos para a verdade. Dos prazeres somente gozar quanto basta para a consecução da saúde. Por último, procurar o dinheiro ou outra coisa qualquer só enquanto chega para o sustento da vida e da saúde, imitando os costumes da sociedade que não se impõe a nosso fim. Posto isso, dedicar-me-ei é a primeira coisa que se deve fazer, ou seja, corrigir o intelecto, tornando-o apto a compreender as coisas do modo que é preciso a fim de conseguir o nosso intento. Para tanto, exige a ordem, que naturalmente temos, que é que resuma todos os modos de perceber usados por mim até agora para afirmar ou negar alguma coisa sem dúvida, com o intuito de escolher o melhor de todos e começar ao mesmo tempo a conhecer as minhas forças e a minha natureza, a qual desejo aperfeiçoar. Se olho com cuidado, podem reduzir-se todos a quatro principais. Existe uma percepção que temos por ouvir o outro qualquer sinal que chamam convencional. Existe uma percepção originária da experiência vaga, isto é, da experiência não determinada pelo intelecto, só se dizendo tal porque ocorre por acaso e não vemos nenhuma outra experiência que a contradiga, e por isso fica como irrecusável entre nós. Existe uma percepção na qual a essência de uma coisa é tirada de outra, mas não adequadamente, o que acontece quando induzimos de algum efeito a causa ou quando se conclui de um universal que sempre é acompanhado de certa propriedade. Por último, existe uma percepção em que a coisa é percebida por sua essência unicamente ou por sua causa próxima. Esclarecerei tudo isso com exemplos. Pelo ouvido tão somente, conheço o meu natalício, sei que tive tais progenitores e coisas semelhantes, de que nunca duvidei. Pela experiência vaga, sei que hei de morrer. Afirmo porque vi que os outros, iguais a mim, morreram, ainda que nem todos vivessem o mesmo lapso de tempo, nem sucumbissem pela mesma doença. Também pela experiência vaga, sei que o óleo é próprio para alimentar a chama e que a água serve para extingui-la, sei igualmente que um cão é um animal que ladra, o homem um animal racional, e assim quase tudo, que se refere ao uso da vida. De outra coisa, porém, concluímos da seguinte maneira, depois de percebermos claramente que sentimos este corpo e nenhum outro, daí, digo, concluímos com clareza que a alma está unida ao corpo, união que é a causa de semelhante sensação, mas não podemos em absoluto inteligir qual seja essa sensação e união. Ou depois que conheci a natureza da vista e ao mesmo tempo ter ela a propriedade de fazer com que uma coisa enxergada de longe lhe pareça menor do que de perto, concluímos que o sol é maior do que parece outros fatos semelhantes. Por último, a coisa é percebida unicamente por sua essência e quando, por saber algo, sei o que é saber alguma coisa, ou, por conhecer a essência da alma, sei que ela está unida ao corpo. Pelo mesmo conhecimento, sei que dois e três são cinco, e, dadas duas linhas paralelas a uma terceira, são também paralelas entre si. O que, porém, pude inteligir até agora com esse conhecimento foi muito pouco. Mas, para que se entenda tudo isso melhor, usarei de um só exemplo, que é o seguinte, dados três números, pergunta-se qual o quarto que está para o terceiro como o segundo para o primeiro. Dizem comumente os negociantes saber como descobrir esse quarto número, porque, sem dúvida, ainda não esqueceram a operação que aprenderam de seus mestres de espida, isto é, sem demonstração. Outros, contudo, pela experiência dos casos simples, fazem um axioma universal, ou seja, quando é patente por si o quarto número, como em dois, quatro, três, seis, pois experimentam que, multiplicando-se o segundo pelo terceiro e dividindo-se o produto pelo primeiro, obtém-se o quociente. E como veem que se chega ao mesmo número que sabiam ser proporcional sem essa operação? Concluem que se trata de uma operação sempre boa para descobrir o quarto número. Entretanto, os matemáticos sabem, em virtude da demonstração de Euclides, proposição 19 do livro 7, quais são os números proporcionais entre si, ou seja, pela natureza da proporção e sua propriedade, sabendo que o número que se obtém pela multiplicação do primeiro e quarto é igual ao produto do segundo pelo terceiro, contudo, não veem a proporção adequada dos números dados. E, se veem, não é por força daquela proposição, mas intuitivamente, não fazendo nenhuma operação. Ora, para escolher entre esses o melhor modo de perceber, requer-se que enumeremos brevemente quais os meios necessários para conseguir o nosso fim, a saber, conhecer exatamente a nossa natureza, que desejamos aperfeiçoar, e, ao mesmo tempo, saber da natureza das coisas tanto quanto for necessário. Daí deduzir corretamente as diferenças, concordâncias e oposições das coisas. Conceber corretamente o que podem sofrer ou não. Conferir isso com a natureza e a potência do homem. Assim, aparecerá facilmente e assuma a perfeição a que o homem pode chegar. Feitas essas considerações, vejamos o modo de perceber que devemos adotar. No que tange ao primeiro, vê-se logo que pelo ouvido, além de ser uma coisa muito incerta, não se percebe nenhuma essência da coisa, como se evidencia por nosso exemplo, e, visto que não se sabe da existência singular de algo a não ser conhecida a sua essência, ao que se verá mais tarde, claramente se conclui que toda a certeza que temos pelo ouvido se deve excluir das ciências. Com efeito, pelo simples ouvir dizer, não vindo antes a própria intelecção, nunca poderá alguém ser afetado. Quanto ao segundo, também não se deve dizer que alguém tem a ideia da proporção que procura. Além de ser uma coisa bastante incerta e sem fim, dessa maneira não se perceberá jamais, nas coisas naturais, outra coisa senão os acidentes, os quais nunca são claramente entendidos sem o conhecimento anterior das essências. Por isso, há de se excluir também esse modo. Do terceiro, diga-se que, de certa maneira, temos a ideia da coisa e também que concluímos sem perigo de erro. Mas não será por si um meio para adquirirmos a nossa perfeição. Só o quarto modo compreende a essência adequada da coisa e sem perigo de errar, por isso é que devemos usá-lo ao máximo. Como, porém, há de empregar-se para que as coisas desconhecidas sejam entendidas por nós com tal conhecimento, e ao mesmo tempo, para que isso se faça do modo mais resumido, eis o que cuidaremos de explicar. Depois de sabermos que conhecimento nos é necessário, cumprimos versar sobre o caminho e o método pelo qual conheceremos as coisas a conhecer dessa forma. Para isso, deve-se primeiramente considerar que não haverá aqui uma investigação sem fim, a saber, para se descobrir qual o melhor método de investigar a verdade, não é necessário outro método para investigar qual o método de investigar a verdade, e para que se investigue este segundo método, não é necessário um terceiro, e assim ao infinito, por esse modo nunca se chegaria ao conhecimento da verdade, ou, antes, a conhecimento algum. O mesmo se diria dos instrumentos materiais, onde se argumentaria de igual forma, pois para forjar o ferro precisar-se-ia de um martelo e, para se ter martelo, é preciso fazê-lo, para o que se necessita de outro martelo e de outros instrumentos, os quais também supõem outros instrumentos, e assim ao infinito, e desse modo em vão tentaria alguém provar que os homens nenhum poder tem de forjar o ferro. Mas como os homens no começo, com instrumentos inatos, puderam fabricar algumas coisas muito fáceis, ainda que laboriosa e imperfeitamente, feito o que, fabricaram outras coisas mais difíceis, com menos trabalho e mais perfeição, passando assim gradativamente das obras mais simples aos instrumentos e destes a outras obras e instrumentos, para chegar a fazer tantas coisas e tão difíceis com pouco trabalho, também o intelecto, por sua força nativa, faz para si instrumentos intelectuais e por meio deles adquire outras forças para outras obras intelectuais, graças às quais fabrica outros instrumentos ou poder de continuar investigando, e assim prosseguindo gradativamente até atingir o cume da sabedoria. O que isso ocorre com o intelecto é fácil de ver, contanto que se entenda o que é o método de investigar a verdade e quais são os instrumentos inatos de que apenas necessita para fazer outros instrumentos, a fim de ir adiante. Para mostrá-lo, eis como procedo. A ideia verdadeira, pois temos uma ideia verdadeira, é algo diverso do seu idiado, porque uma coisa é o círculo, outra, a ideia do círculo. A ideia do círculo, de fato, não é uma coisa que tem periferia e centro, como o círculo, nem a ideia do corpo é o próprio corpo, e como é algo diverso de seu idiado, será também alguma coisa inteligível por si, isto é, a ideia, quanto a sua essência formal, pode ser objeto de outra essência objetiva, e de novo esta outra essência objetiva será também, vista em si, algo de real e inteligível, e assim indefinidamente. Pedro, por exemplo, é algo real, a verdadeira ideia de Pedro, porém, é sua essência objetiva e, em si, alguma coisa real e totalmente diversa do próprio Pedro. Como, pois, a ideia de Pedro é uma coisa real, com sua essência peculiar, será também algo inteligível, isto é, objeto de outra ideia, a qual terá em si objetivamente tudo o que a ideia de Pedro tem formalmente, e, outra vez, a ideia que e da ideia de Pedro tem, da mesma forma, a sua essência, que também pode ser objeto de outra ideia, e assim indefinidamente. O que qualquer um pode experimentar ao ver que sabe o que é Pedro e também sabe que sabe, de novo, sabe que sabe que sabe, etc. Daí se verifica que para inteligir a essência de Pedro não é preciso inteligir a própria ideia de Pedro, e muito menos a ideia da ideia de Pedro, o que equivale a dizer que não é necessário, para que eu saiba, que saiba que sei. E muito menos ser necessário que saiba que sei que sei, igualmente como a para inteligir a essência. Do triângulo não é preciso inteligir a essência do círculo. Mas o contrário se passa com estas ideias, porque, para saber que sei, necessariamente devo antes saber. Daí se vê que a certeza nada mais é que a própria essência objetiva, a saber, o modo como sentimos a essência formal é a própria certeza. Do onde se segue, de novo, que para a certeza da verdade não precisamos de nenhum outro sinal se não ter uma ideia verdadeira. Pois, como mostramos, não é necessário, para que eu saiba, que saiba que sei. Do que resulta, mais uma vez, que ninguém pode saber o que é a suma certeza? A não ser aquele que possui uma ideia adequada ou essência objetiva de alguma coisa, porque, de fato, o mesmo é a certeza e a essência objetiva. Como, pois, a verdade não necessita de nenhum sinal, mas basta ter as essências objetivas das coisas, ou, o que dá na mesma, as ideias, a fim de que se tire toda a dúvida, daí se segue que não é o verdadeiro método procurar o sinal da verdade depois de adquirir as ideias, mas que o verdadeiro método é o caminho para que a própria verdade ou as essências objetivas das coisas ou as ideias, tudo isso quer dizer o mesmo, sejam procuradas na devida ordem. Ainda uma vez, o método necessariamente deve falar de raciocínio ou de intelecção, ou seja, o método não é o próprio raciocinar para inteligir as causas das coisas e muito menos é o inteligir as causas das coisas, mas é o inteligir o que é a ideia verdadeira, distinguindo-a das outras percepções e investigando a natureza dela, para daí conhecer a nossa potência de inteligir e coibir nossa mente de tal modo que, segundo essa norma, entenda tudo o que deve ser entendido, dando, como meios auxiliares, regras certas e também fazendo com que a mente não se canse com inutilidades. Daí se deduz que o método nada mais é que o conhecimento reflexivo ou a ideia da ideia, e por que não existe a ideia da ideia, a não ser que exista uma ideia, logo o método não existirá se não houver antes uma ideia. Do onde será bom o método que mostra como a mente se deve dirigir segundo a norma de uma existente ideia verdadeira? Além disso, visto que há entre duas ideias a mesma razão existente entre as essências formais daquelas ideias, segue-se que o conhecimento reflexivo da ideia do ser perfeitíssimo será melhor que o conhecimento reflexivo das outras ideias, isto é, será perfeitíssimo o método que mostra como a mente deve ser dirigida pela norma da ideia existente do ser perfeitíssimo. Disso facilmente se intelige como a mente, entendendo mais coisas, adquire ao mesmo tempo outros instrumentos, com os quais continua com maior facilidade a inteligir. Com efeito, ao que se infere do que ficou dito, deve existir antes de tudo em nós, como instrumento inato, uma ideia verdadeira, entendida, a qual compreende-se simultaneamente a diferença que existe entre essa percepção e todas as outras. Nisso consiste uma parte do método. E como é claro por si que a mente tanto melhor se entende quanto mais entender da natureza, vê-se que esta parte do método será tanto mais perfeita quanto mais coisas a mente entender, e será perfeitíssima quando a mente atender ao conhecimento do ser perfeitíssimo, ou refletir sobre o mesmo conhecimento. Além disso, quanto mais coisas a mente conhece, tanto melhor intelige as suas forças e a ordem da natureza, quanto melhor, porém, entende as suas forças, mais facilmente pode dirigir-se e propor regras a si mesma, e quanto melhor intelige a ordem da natureza, mais facilmente pode abster-se das coisas inúteis. E nisso, como dissemos, consiste todo método. Acrescente-se que a ideia se apresenta objetivamente do mesmo modo que se apresenta realmente seu idiado. Portanto, se houvesse na natureza alguma coisa que não tivesse nenhuma comunicação com as outras, e se dela também existisse uma essência objetiva, a qual deveria convir totalmente com a formal, também não teria comunicação com as outras ideias, isto é, nada poderíamos concluir sobre ela, ao contrário, as coisas que têm comunicação com o resto, como é tudo o que existe na natureza, serão entendidas, igualmente suas essências objetivas terão a mesma comunicação, ou seja, delas serão deduzidas outras ideias, as quais, de novo, terão comunicação com as outras, e assim crescerão os instrumentos para prosseguir. O que nos esforçávamos por demonstrar. Ademais, pelo que dissemos no fim, a saber, que a ideia deve convir inteiramente com sua essência formal, vê-se outra vez que, para que a nossa mente relate perfeitamente a imagem da natureza, deve produzir todas as suas ideias a partir daquela que representa a origem e fonte de toda a natureza, a fim de que ela também seja fonte das outras ideias. Aqui talvez se admire alguém de que, quando dissemos que é um bom método aquele que mostra como se deve dirigir a mente pela norma de uma existente ideia verdadeira, o hajamos provado raciocinando, o que parece evidenciar que isso não é conhecido por si. E por isso se pode perguntar se raciocinamos bem. Nesse caso, devemos começar pela ideia existente, e, como é necessária uma demonstração para começar pela ideia existente, deveríamos, de novo, provar o nosso raciocínio, e outra vez demonstrar este outro, e assim ao infinito. Mas a isso respondo, que se alguém por algum acaso procedesse assim ao investigar a natureza, a saber, adquirindo, conforme a norma da existente ideia verdadeira, outras ideias na ordem devida, nunca duvidaria da sua verdade, porque é verdade, como mostramos, se revela a si mesma e porque também espontaneamente todas as coisas lhe adveriam. Mas porque isso nunca ou raramente acontece, fui obrigado a pô-lo assim, de modo que aquilo que não podemos adquirir por acaso façam-lo contudo por um desígnio premeditado, e, ao mesmo tempo, a fim de que aparecesse que nós, para provar a verdade e o bom raciocínio, não necessitamos de outros instrumentos senão a própria verdade e o bom raciocínio. Pois provei o bom raciocínio raciocinando, e ainda me esforço por comprová-lo. Acresce que também desse modo a gente se acostuma às suas meditações internas. A razão, porém, porque raramente acontece que, na investigação da natureza, se proceda na devida ordem, é baseada nos preconceitos, cujas causas explicaremos depois na nossa filosofia. A seguir, por ser necessária uma grande cuidadosa distinção, como mostraremos depois, o que é muito custoso. Por último, devido ao estado das coisas humanas, que, como ficou demonstrado, é inteiramente mutável. Existem ainda outras razões, de que não cuidamos. Se alguém por acaso perguntar qual a razão por que logo, antes de tudo, mostrei as verdades da natureza nesta ordem? Pois a verdade se patenteia por si, respondo-lhe ao mesmo tempo previno de que não queira rejeitar tudo, como falso por causa dos paradoxos que talvez ocorram frequentemente, mas antes se digne considerar a ordem em que provamos, para então ter a certeza de que conseguimos a verdade. E tal foi o motivo desta observação previa. Se depois disso algum cético talvez permaneça ainda em dúvida quanto à própria verdade primeira ou a respeito de tudo o que deduzimos segundo a norma dessa verdade primeira, ou ele, com efeito, falará contra a consciência, ou confessaremos que existem homens totalmente obcecados até na alma? Por nascimento ou por causa dos preconceitos, isto é, por alguma ocorrência exterior. De fato, nem a si mesmo sentem, se afirmam algo ou duvidam, não sabem que duvidam ou afirmam, dizem que nada sabem, e mesmo isso, ou seja, que nada sabem, dizem que ignoram, nem o dizem absolutamente, pois temem confessar que existem enquanto nada sabem, de modo que afinal devem calar-se para não supor alguma coisa que chegue, cheira a verdade. Por último, não se há de falar com eles sobre as ciências, porque, no que se refere ao uso da vida e da sociedade, a necessidade obrigou-os a supor que existem, a procurar a sua utilidade e afirmar ou negar muitas coisas com juramento. Com efeito, se algo lhes é provado, não sabem se o argumento prova, se negam, se concedem ou se opõem, não sabem que negam, concedem ou opõem, pelo que devem ser tidos como autômatos, que carecem por completo de espírito. Resumamos agora o nosso intento. Até aqui, tivemos em primeiro lugar o fim para o qual procuramos dirigir todos os nossos pensamentos. Conhecemos, em segundo lugar, qual é a melhor percepção, com cujo auxílio podemos atingir a nossa perfeição. Vimos, em terceiro lugar, o primeiro caminho no qual a mente deve insistir para começar bem, que venha a ser, continuar conforme a norma de alguma existente ideia verdadeira a investigar segundo leis certas. Para fazê-lo bem, o método deve fornecer o seguinte, primeiramente, distinguir a verdadeira ideia de todas as outras percepções, coibindo a mente para que não se ocupe com estas. Em segundo lugar, dar as regras para que percebamos segundo tal normas coisas desconhecidas. Em terceiro lugar, estabelecer uma ordem a fim de não nos cansarmos com inutilidades. Depois que conhecemos esse método, vimos em quarto lugar que ele será perfeitíssimo quando tivermos a ideia do ser perfeitíssimo. Portanto, desde o começo se observará principalmente que devemos chegar o mais cedo possível ao conhecimento desse ser. Comecemos, pois, pela primeira parte do método, que é, como dissemos, distinguir e separar das outras percepções a ideia verdadeira e coibir a mente para que não confunda com as verdadeiras as falsas, as fictícias e as duvidosas, o que tenciono explicar aqui profusamente a fim de reter os leitores no pensamento de uma coisa tão necessária, e também porque há muitos que duvidam até da verdade por não haverem prestado atenção à distinção existente entre a percepção verdadeira e todas as outras. De modo que são como homens que, acordados, não duvidam de que vigiam, mas depois que em sonhos, como muitas vezes acontece, acharam que estavam certamente acordados, o que depois verificaram ser falso, duvidaram até de sua vigília, o que sucede porque nunca distinguiram entre o sono e a vigília. Aviso, entretanto, que é que não explicarei a essência de cada percepção, nem sua causa próxima. Por que isso pertence à filosofia, mas exporei apenas o que o método postula, isto é, sobre o que versam a percepção fictícia, a falsa e a duvidosa e como nos libertaremos de cada uma. Seja, por conseguinte, a primeira investigação sobre a ideia fictícia. Visto que toda percepção ou a de uma coisa considerada como existente ou somente da essência, e já que são mais frequentes as ficções a respeito das coisas consideradas como existentes, falo antes destas, a saber, quando se finge só a existência, e a coisa que se finge em tal ato é inteligida ou se supõe inteligida. Por exemplo, finjo que Pedro, a quem conheço, vai para casa, me visita e coisas semelhantes. A que pergunto, sobre que versa essa ideia? Vejo que versa apenas sobre coisas possíveis, mas não acerca de necessárias nem de impossíveis. Chamo coisa impossível aquela cuja natureza é contraditória com a existência, necessária aquela cuja natureza é contraditória com a não existência, possível aquela cuja existência por sua natureza não é contraditória com a existência ou não existência, mas cuja necessidade ou impossibilidade de existir depende de causas ignoradas por nós, enquanto fingimos sua existência, e por isso, se sua necessidade ou impossibilidade, que depende de causas exteriores, fosse conhecida por nós, nada poderíamos fingir também sobre elas. Do onde se segue que, na hipótese de haver algum Deus ou ser onisciente, nada absolutamente poderá fingir? De fato, no que nos concerne, depois que soube que existo, não posso fingir que existo ou não existo, nem tampouco posso fingir um elefante que passe pelo buraco de uma agulha, nem posso, depois que soube a natureza de Deus, fingir que existe ou não existe, o mesmo se deve entender a respeito da quimera, cuja natureza é contraditória com a existência. Do que se evidencia o que eu disse, a saber, que a ficção de que é que falamos não acontece acerca das verdades eternas. Mas, antes de prosseguirmos, note-se aqui, de passagem, que a diferença que há entre a essência de uma coisa e a de outra vigora também entre a atualidade ou a existência da mesma e a de outra. De modo que, se quisermos, por exemplo, conceber a existência de Adão somente pela existência geral, será o mesmo que, se para conceber sua essência, olharmos para a natureza do ser no intuito de, enfim, definirmos que Adão é um ser. Logo, quanto mais geralmente se concebe a existência, tanto mais confusamente é ela concebida e mais facilmente pode ser atribuída a qualquer coisa, ao contrário, quanto mais particularmente se concebe, mais claramente é entendida e mais dificilmente se atribui a outra coisa que não a própria, desde que não levamos em conta a ordem da natureza. O que é digno de ser notado? Vem já aqui a consideração do que vulgarmente se diz fingir, ainda que se entenda com clareza que a coisa não se comporta como a fingimos. Por exemplo, embora eu saiba que a Terra é redonda, nada entretanto proíbe que diga alguém ser a Terra metade de um globo e como que uma meia laranja num pires, ou que o Sol gira ao redor da Terra e coisas semelhantes. Se prestarmos atenção a isso, não veremos nada que não condiga com o que já dissemos, desde que primeiro vejamos que outrora podemos errar e estar agora côncios de nossos erros. A seguir, que podemos fingir ou pelo menos julgar que outros homens podem estar no mesmo erro ou cair naquele em que estávamos antes. Isso, digo, podemos fingir enquanto não vemos nenhuma impossibilidade, nenhuma necessidade, quando, pois, digo alguém que a Terra não é redonda, etc, nada mais fácil do que relembrar o erro em que talvez estive ou em que pude cair, e depois finjo ou julgo que aquele a quem falo isso pode ainda estar ou cair no mesmo erro. O que finjo, como disse, enquanto não vejo nenhuma impossibilidade, nenhuma necessidade, porque, se as entendesse, não poderia de modo algum fingir e só restaria dizer que fiz alguma coisa. Resta agora notar também aquelas coisas que se supõem nas questões, as quais se referem frequentemente a impossíveis. Por exemplo, quando dizemos, suponhamos que esta vela que está ardendo não arde, ou suponhamos que ela queima em algum espaço imaginário, a saber, em que não há corpo algum. Coisas parecidas se supõem a miúde, ainda que se entenda claramente que esta última suposição é impossível, mas quando isto acontece, não se finge absolutamente nada. Com efeito, no primeiro caso, nada mais fiz do que lembrar outra vela que não arde, ou conceber esta mesma sem a chama, e o que penso de uma é o mesmo que entendo da outra, enquanto não cuido da chama. No segundo caso, nada mais se faz que abstrair as ideias dos corpos adjacentes, para que a mente se envolva unicamente e a contemplação da vela vista em si só, e depois conclua que a vela não contém nenhuma causa para a destruição de si mesma. De modo que, se não houvesse corpos circunjacentes, essa vela, bem como sua chama, ficaria imutável, ou coisas semelhantes, não existe, pois, nenhuma ficção, mas verdadeiras e meras acerções. Passemos então às ficções que versam sobre as essências sozinhas ou juntamente com alguma atualidade ou existência. A respeito do que devemos considerar sobretudo o seguinte, quanto menos a mente intelige, mais percebe mais coisas, mais tem o poder de fingir, e quanto mais coisas intelige, mais diminui aquela potência. Do mesmo modo, por exemplo, que, como vimos acima, não podemos fingir, enquanto pensamos, que pensamos e não pensamos, assim também, desde que conhecemos a natureza do corpo, não podemos fingir uma mosca infinita, ou desde que conhecemos a natureza da alma, não podemos fingir que é quadrada, ainda que possamos dizer tudo isso com palavras. Mas, como dissemos, quanto menos os homens conhecem a natureza, mais facilmente podem fingir muita coisa, como sejam, as árvores falarem, os homens se transformarem num instante em pedras ou fontes, aparecerem espectros nos espelhos, o nada fazer-se algo, os próprios deuses mudarem em animais e homens, e infinitas coisas desse gênero. Alguém talvez pensará que é a ficção e não a inteligência que termina a ficção, isto é, depois que fingi algo e quis, com certa liberdade, admitir que isso existe assim na natureza das coisas, acontece que a seguir não podemos pensá-lo de outro modo. Por exemplo, depois que fingi, para falar com eles, uma tal natureza do corpo e quis persuadir-me, com minha liberdade, que ela existe assim realmente, não poderei mais fingir, digamos, uma mosca infinita, e, depois que fingi a essência da alma, não posso torná-la quadrada, etc. Mas isso deve ser examinado. Primeiramente, ou negam ou concedem que podemos inteligir alguma coisa. Se concedem, necessariamente devem dizer da intelecção o mesmo que dizem da ficção. Se, porém, o negam, vejamos nós, que sabemos que conhecemos algo, o que dizem. Ora, dizem o seguinte, que a alma pode sentir e perceber de muitas maneiras, não a si própria nem as coisas que existem, mas unicamente aquelas que não existem nem em si nem em parte alguma, o que quer dizer que a alma pode só por sua força criar sensações ou ideias que não são das coisas, de modo que, de modo que, em parte, a consideram como Deus. Além disso, dizem que nós temos, ou nossa alma tem, tal liberdade que nos obrigue, ou a ela, inclusive a sua própria liberdade. Pois, desde que a alma fingiu algo e lhe deu seu assentimento, não pode pensar ou fingir isso de outro modo, e também é obrigada por essa ficção a pensar as outras coisas de tal modo que não contrariem a primeira ficção, como também são obrigados a admitir por causa de sua ficção os absurdos que aqui enumero. Para a refutação disso, não nos cansaremos com outras demonstrações. Mas, deixando-os em seus delírios, cuidaremos de tirar das palavras que com eles trocamos alguma verdade para o nosso assunto, a mente, ao aplicar-se a uma coisa fingida e falsa por sua natureza, a fim de que a pense e entenda e dela deduza em boa ordem aquilo que deve ser deduzido, facilmente evidenciará a sua falsidade. E se a coisa fingida é verdadeira por sua natureza, quando a mente olha para ela com atenção no intuito de a entender, e começa a deduzir dela em boa ordem o que dela se segue, continuará felizmente sem nenhuma interrupção, como vimos que, da falsa ficção que acabamos de referir, logo o intelecto mostrou sua absurdidade e outras coisas daí deduzidas. Portanto, de nenhum modo se deve temer que finjamos algo, desde que percebamos uma coisa clara e distintamente, pois se por acaso falamos que os homens, num momento, se transformam em animais brutos, isto se diz de um modo muito geral, de forma que não há nenhum conceito, isto é, ideia ou coerência de sujeito e predicado na mente, dado que, se houvera, ver-se-ia logo o meio pelo qual e as causas por que tal coisa se fez. Ademais, não se presta atenção à natureza do sujeito e do predicado. Além disso, não sendo fingida a primeira ideia e deduzindo-se dela a todas as outras, desvanece-se pouco a pouco a precipitação de fingir, a seguir, não podendo a ideia fingida ser clara e distinta, mas somente confusa, e como toda confusão procede de que a mente conhece só em parte a coisa integral composta de muitas, coisas, não distinguindo o conhecido do desconhecido, além de que olha conjuntamente sem nenhuma distinção para os múltiplos elementos contidos em cada coisa, daí se segue, primeiro, que, tratando-se da ideia de algo simplicíssimo, ela não deixará de ser senão clara e distinta, pois essa coisa não pode aparecer-nos em parte, mas só ou toda ou nada. Segue-se, em segundo lugar, que, se a coisa composta de muitos elementos for dividida pelo pensamento em todas as suas partes mais simples e se se prestar atenção a cada uma por si, desaparecerá então toda a confusão. Em terceiro lugar, segue-se que a ficção não pode ser simples, mas sim feita da composição de diversas ideias confusas, que são de diversas coisas e ações existentes na natureza, ou melhor, provendo atenção simultânea, mas sem assentimento, a tais ideias diversas, pois, se fosse simples, seria clara e distinta e, por conseguinte, verdadeira. Se resultasse da composição de ideias distintas, sua composição seria também clara e distinta e, portanto, verdadeira. Por exemplo, depois que conhecemos a natureza do círculo e também a do quadrado, não podemos mais compor essas duas coisas e falar de um círculo quadrado, ou a uma quadrada e coisas semelhantes. Concluamos, de novo, brevemente e vejamos como não se deve de modo algum temer a ficção, confundindo-a com as ideias verdadeiras. Com efeito, quanto à primeira de que falamos antes, a saber, quando a coisa é concebida claramente, vimos que se essa coisa concebida claramente e também sua existência for por si uma verdade eterna, nada poderemos fingir acerca disso, mas, se a existência da coisa concebida não for uma verdade eterna, cuide-se apenas de conferir a existência da coisa com sua essência e olhe-se ao mesmo tempo para a ordem da natureza. Quanto à segunda ficção, que dissemos ser atenção, mas sem consentimento, a diversas ideias confusas, que são de diversas coisas e ações existentes na natureza, vimos também que uma coisa simplicíssima não pode ser fingida, mas só inteligida, bem como uma coisa composta, desde que se preste atenção às partes simplicíssimas de que se compõem, e até mesmo nem delas podemos fingir qualquer ação que não seja verdadeira, pois ao mesmo tempo nos veremos obrigados a contemplar como e por que isso se faz. Entendidas assim essas coisas, passemos agora à pesquisa da ideia falsa, para ver a respeito de que versa e como podemos precaver-nos de cair em falsas percepções. Ambas as coisas já não nos serão difíceis, depois do estudo da ideia fingida, pois entre elas não há nenhuma diferença senão que aquelas supõem o assentimento, isto é, como já notamos, que nenhuma causa se oferece, enquanto se lhe deparam as representações, pela qual, como que finge, possa inferir que elas não vêm das coisas de fora, o que quase nada mais é do que sonhar de olhos abertos ou em estado de vigília. Trata, portanto, a ideia falsa de, ou, para dizer melhor, se refere, à existência da coisa cuja essência é conhecida, ou à essência, do mesmo modo que a ideia fingida. Corrige-se a que diz respeito à existência do mesmo modo que a ficção, pois, se a natureza da coisa conhecida supõe a existência necessária, é impossível que nos enganemos no referente à sua existência, mas se a existência da coisa não for uma verdade eterna, como é sua essência, dependendo de causas exteriores a necessidade ou impossibilidade de existir, então retoma do mesmo modo tudo o que dissemos quando se tratou da ficção. Pois se corrige de igual maneira. No que diz respeito a outra espécie de erro, que se refere às essências ou também às ações, tais percepções são sempre necessariamente confusas, compostas de diversas percepções confusas das coisas existentes na natureza, como quando se convencem os homens de que há deuses nas florestas, nas imagens, nos animais brutos e noutras coisas, que há corpos de cuja composição se faz simplesmente o intelecto, que cadáveres raciocinam. Andam e falam, que Deus se engana, e outras coisas semelhantes. Mas as ideias que são claras e distintas nunca podem ser falsas, pois as ideias das coisas que se concebem clara e distintamente ou são simplicíssimas ou compostas delas, isto é, deduzidas das ideias simplicíssimas. Que, porém, a ideia simplicíssima não pode ser falsa, qualquer um verá, contanto que saiba o que é a verdade, ou o intelecto, e ao mesmo tempo que é a falsidade. Com efeito, quanto ao que constitui a forma da verdade, é certo que o pensamento verdadeiro se distingue do falso não apenas por uma denominação extrínseca, mas principalmente por uma intrínseca. Realmente, se algum artífice concebeu em ordem uma construção, ainda que essa construção nunca tenha existido nem venha a existir jamais, a não ser em relação àquele que conhece com certeza a existência de Pedro. Daí se segue que há nas ideias algo de real pelo que se distinguem das falsas as verdadeiras, o que, pois, nos resta agora a investigar a fim de ter a melhor norma da verdade, pois dissemos que devemos determinar nossos pensamentos segundo a norma dada pela ideia verdadeira, e que o método é o conhecimento reflexivo, e conhecer as propriedades do intelecto, nem se diga que essa diferença nasce de que o conhecimento verdadeiro consiste em conhecer as coisas por suas causas primeiras, no que de fato diferiria muito da falsa, como a expliquei acima, pois se diz conhecimento verdadeiro também aquele que envolve objetivamente a essência de algum princípio que não tem causa, conhecendo-se por si em si. Portanto, a forma do conhecimento verdadeiro deve achar-se no próprio conhecimento, sem relação com outros conhecimentos, nem conhece o objeto como causa, mas deve depender do próprio poder e natureza do intelecto. Com efeito, se supusermos que o intelecto percebe algum ente novo, que nunca existiu, como alguns concebem o intelecto de Deus antes de criar as coisas, percepção que, por certo, não poderia provir de nenhum objeto, deduzindo legitimamente de tal percepção outras, todos esses conhecimentos seriam verdadeiros e não determinados por nenhum objeto exterior, mas dependeriam só do poder e natureza do intelecto. Portanto, o que constitui a forma do conhecimento verdadeiro há de procurar-se no próprio conhecimento e deduzir-se da natureza do intelecto? Ora, para que se investigue isso, ponhamos ante os olhos alguma ideia verdadeira cujo objeto sabemos com toda certeza que depende da força de nosso pensamento, não tendo nenhum objeto na natureza, visto que numa ideia assim, como já dissemos, mais facilmente poderemos investigar o que queremos. Por exemplo, para formar o conceito de globo, finge-o arbitrariamente uma causa, a saber, o semicírculo que gira ao redor do centro, e dessa rotação como que nasce o globo. Realmente, essa ideia é verdadeira, e, ainda que saibamos jamais ter assim surgido um globo na natureza, esta percepção é, contudo, verdadeira e o modo mais fácil de formar o conceito de globo. Note-se aqui que essa percepção afirma a rotação do semicírculo, a afirmação que seria falsa se não se juntasse com o conceito de globo ou da causa que determina tal movimento, isto é, seria falsa, separadamente, se essa afirmação fosse isolada. De fato, então a mente tenderia apenas a afirmar o movimento do semicírculo, o que nem estaria contido no conceito de semicírculo, nem nasceria do conceito da causa que determina o movimento. Por isso, a falsidade só consiste em afirmarmos algo de alguma coisa não contido no conceito que formamos da mesma, como o movimento ou a imobilidade no semicírculo. daí se segue que os simples pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros, como a simples ideia de semicírculo, de movimento, de movimento, etc. tudo o que estas contém de afirmação iguala-se ao conceito delas, nem se estende além, pelo que nos é permitido a vontade, sem nenhum perigo de errar, formar ideias simples. Resta, portanto, apenas investigar por que poder a nossa mente e as pode formar e até onde se estende esse poder, pois que, achado isso, facilmente veremos o maior conhecimento a que podemos chegar. É certo, contudo, que este seu poder não se estende ao infinito, já que, quando afirmamos de alguma coisa algo, que não está contido no conceito que dela formamos, isso indica um defeito de nossa percepção, ou seja, que temos pensamentos ou ideias como que mutiladas e troncadas. Verificamos, com efeito, que o movimento do semicírculo é falso desde que se encontra isolado na mente, mas é verdadeiro se se junta ao conceito de globo ou ao conceito de alguma causa que determina esse movimento. De modo que, se é da natureza do ser pensante, como parece logo à primeira vista, formar pensamentos verdadeiros, ou adequados, é certo que as ideias inadequadas nascem em nós apenas enquanto somos parte de um ser pensante, do qual alguns pensamentos constituem ao todo a nossa mente, outros só em parte. Mas o que devemos ainda considerar, não tendo valido a pena anotar a cerca da ficção, e onde existe o maior engano é quando acontece que algumas coisas que se oferecem na imaginação estejam também no intelecto, isto é, sejam concebidas clara e distintamente, então, enquanto não se separa do confuso distinto, a certeza, ou seja, a ideia verdadeira se mistura com as não distintas. Por exemplo, alguns estoicos por acaso ouviram o nome da alma e também que é imortal, as quais coisas imaginavam apenas confusamente, imaginavam também e ao mesmo tempo inteligiam que os corpos sutilíssimos penetravam todos os mais e por nenhum outro eram penetrados. Como imaginassem tudo isso junto, acompanhado da certeza deste axioma, logo se convenciam de que a mente é esses corpos sutilíssimos e aqueles corpos sutilíssimos não se dividem, etc. Também disso, porém, nos livramos, enquanto nos esforçamos por examinar todas as nossas percepções conforme a norma de uma existente ideia verdadeira, precavendo-nos, como dissemos no começo, do que temos pelo ouvido ou pela experiência vaga. Acresce que tal engano provém de que concebem as coisas de um modo excessivamente abstrato, pois é bastante claro por si que aquilo que concebo em seu verdadeiro objeto não posso aplicar a outra coisa. Nasce, por último, também de que não inteligem os primeiros elementos de toda a natureza, donde, procedendo-se em ordem e confundindo a natureza com as coisas abstratas, embora sejam verdadeiros axiomas, a si mesmo se confundem e pervertem a ordem da natureza. Nós, contudo, se procedermos o menos abstratamente possível e começarmos, logo que possamos, pelos primeiros elementos, isto é, pela fonte origem da natureza, de nenhum modo devemos temer esse engano. Realmente, no que respeita ao conhecimento da origem da natureza, não se há de temer de modo algum que a confundamos com abstrações, pois, quando se concebe algo abstratamente, como são todos os universais, estes sempre se compreendem mais largamente no intelecto do que podem existir suas coisas particulares de fato na natureza. A seguir, como na natureza há muitas coisas cuja diferença é tão pequena que quase escapa a inteligência, então facilmente, se concebidas abstratamente, pode acontecer que se confundam, mas como a origem da natureza, ao que veremos depois, não pode ser concebida abstratamente, ou seja, universalmente, nem se pode estender mais longe no intelecto do que é de fato, nem tem semelhança alguma com as coisas mutáveis. Não se temerá nenhuma confusão a respeito de sua ideia, contanto tenhamos a norma da verdade, como já mostramos, realmente, este ser é único, infinito, quer dizer, todo o ser, e fora dele não há ser algum. Até aqui sobre a ideia falsa. Resta inquirir a respeito da ideia duvidosa, isto é, sobre aquelas coisas que podem levar-nos à dúvida, e ao mesmo tempo como ela se desfaz. Falo da verdadeira dúvida na mente e não da que vemos ocorrer com frequência, a saber, daquela na qual alguém, ainda que não duvide interiormente, diz com palavras que duvida, com efeito, não pertence ao método corrigir isto, mas antes faz parte da investigação da teimosia e sua correção. Ora, não há na alma nenhuma dúvida pela própria coisa de que se duvida, o que quer dizer que, se existir só uma ideia na alma, quer seja verdadeira, quer falsa, não haverá dúvida, nem tampouco certeza, mas somente tal sensação, pois em si, de fato, a ideia, não é outra coisa senão uma sensação, mas, a dúvida, existirá por outra ideia que não é tão clara e distinta que possamos dela concluir algo de certo acerca do que se duvida, isto é, a ideia que nos lança na dúvida não é clara e distinta. Por exemplo, se alguém nunca pensou nos erros dos sentidos, seja pela experiência, seja de outro modo qualquer, jamais duvidará se o Sol é maior ou menor do que aparece. Por isso os rústicos se admiram frequentemente ao ouvir que o Sol é maior que o globo terrestre, mas a dúvida nasce pensando-se nos erros dos sentidos, isto é, a pessoa sabe que os sentidos às vezes se enganam, mas isso o sabe apenas confusamente, pois ignora como os sentidos erram, e se alguém, depois da dúvida, adquirir o verdadeiro conhecimento dos sentidos, e como por meio deles as coisas são representadas ao longe. Tira-se de novo a dúvida. Do onde se segue que não podemos pôr em dúvidas ideias verdadeiras pelo fato de que talvez exista algum Deus enganador, que nos faz errar mesmo nas coisas mais certas, a não ser enquanto não temos nenhuma ideia clara e distinta de Deus, ou seja, fica a dúvida, se olharmos para o conhecimento que temos da origem de todas as coisas e nada acharmos que nos diga não ser ele, Deus, enganador, com o mesmo conhecimento com que. Vendo a natureza do triângulo, verificamos que se os três ângulos são iguais a dois retos, mas, se de Deus possuímos um conhecimento como o que temos do triângulo, tira-se então toda a dúvida. E do mesmo modo que podemos chegar a esse conhecimento do triângulo mesmo, sem saber com certeza se algum supremo enganador não nos leva ao erro, assim também podemos alcançar esse conhecimento de Deus, embora não saibamos com certeza se há ou não algum supremo enganador, e, contanto que o tenhamos, basta para suprimir, como disse, toda dúvida que podemos nutrir acerca das ideias claras e distintas. Além disso, se alguém proceder corretamente, investigando o que se deve investigar primeiro, não interrompendo jamais a concatenação das coisas, e souber como se devem determinar as questões antes de se chegar a seu conhecimento, nunca terá senão ideias certíssimas, isto é, claras e distintas, pois a dúvida nada mais é que a suspensão da alma no atinente a alguma afirmação ou negação, que afirmaria ou negaria se não ocorresse algo que, desconhecido, deixa imperfeito o conhecimento dessa coisa. Do onde se vê que a dúvida sempre nasce do fato de serem as coisas investigadas sem ordem. Isto é o que prometi tratar nesta primeira parte do método. Mas, para não omitir nada do que pode levar ao conhecimento do intelecto e às suas forças, direi ainda pouca coisa da memória e do esquecimento, onde ocorre principalmente considerar que a memória é corroborada por meio do intelecto e também sem o auxílio dele. De fato, em relação ao primeiro ponto, quanto mais algo é inteligível, mais facilmente se retém, e, ao contrário, quanto menos, mais facilmente o esquecemos. Por exemplo, se eu transmitir alguém uma porção de palavras soltas, muito mais dificilmente as reterá do que se apresentar as mesmas palavras em forma de narração. Reforçada também sem auxílio do intelecto, a saber, pela força mediante a qual a imaginação ou o sentido a que chamam comum é afetado por alguma coisa singular corpórea. Digo singular, pois a imaginação só é afetada por coisas singulares. Com efeito, se alguém ler, por exemplo, só uma novela de amor, retê-la-á muito bem enquanto não ler muitas outras desse gênero, porque então vigora sozinha na imaginação, mas, se são mais do gênero, imaginam-se todas juntas e facilmente são confundidas. Digo também corpórea, pois a imaginação só é afetada por corpos. Como, portanto, a memória é fortalecida pelo intelecto e também sem ele, conclui-se que é algo diverso do intelecto e que não há nenhuma memória nem esquecimento a respeito do intelecto visto em si. O que será, pois, a memória? Nada mais do que a sensação das impressões do cérebro junto com o pensamento de uma determinada duração da sensação, o que também a reminiscência mostra. Realmente, nesta alma pensa nessa sensação, mas não sob uma contínua duração, e assim a ideia desta sensação não é a própria duração da sensação, quer dizer, a própria memória. Se, porém, as próprias ideias sofrem alguma corrupção, veremos na filosofia. E se isso parece a alguém muito absurdo, bastará para o nosso propósito que pense ser tanto mais facilmente retido, a uma coisa e quanto mais for singular, como se vê do exemplo da novela que acabamos de dar. Além disso, quanto mais uma coisa é inteligível, mais facilmente é retida. Logo, não podemos deixar de reter uma coisa sumamente singular e somente inteligível. Assim, pois, distinguimos a ideia verdadeira e as outras percepções, mostrando que as ideias fictícias, as falsas e as outras têm sua origem na imaginação, isto é, em certas sensações fortuitas e, por assim dizer, soltas, que não nascem da própria potência da mente, mas de causas exteriores, conforme o corpo, em sonhos ou acordado, recebe vários movimentos. Ou, se se preferir, tome-se aqui por imaginação o que se quiser, contanto que seja algo diverso do intelecto onde a alma seja paciente, tanto faz que tomes o que quiseres, desde que saibamos que é alguma coisa vaga e da qual a alma sofre, sabendo-o ao mesmo tempo como, pelo intelecto, nos livramos dela. Por isso também ninguém se admire de que ainda não provei existir um corpo e outras coisas necessárias, e contudo falei da imaginação, do corpo e sua constituição, pois, como disse, pouco importa o que suponho, contanto que saiba ser algo vago, etc. Demonstramos, porém, que a ideia verdadeira é simples ou composta de simples e mostra como e por que algo é ou foi feito. Demonstramos também que seus efeitos objetivos na alma procedem conforme a razão da formalidade do próprio objeto, o que é o mesmo que os antigos disseram, a saber, que a verdadeira ciência procede de causa para os efeitos, a não ser que nunca, ao que eu saiba, conceberam, como nós aqui, a alma agindo segundo certas leis e como que um automato espiritual. Por conseguinte, quanto era possível no começo, adquirimos o conhecimento de nosso intelecto e tal norma da ideia verdadeira que não tememos mais confundir as coisas verdadeiras com as falsas ou as fictícias. Nem tampouco nos admiraremos de inteligir algumas coisas que de modo algum caem sob a imaginação, de que outras, totalmente opostas ao intelecto, estejam na imaginação, ou de que, afinal, haja outras que convêm com o intelecto. Com efeito, sabemos que as operações pelas quais são produzidas as imaginações se fazem conforme outras leis, inteiramente diversas das leis do intelecto, e que a alma se mantém, acerca da imaginação, apenas como paciente. Pelo que também se vê com que facilidade podem cair em grandes erros os que não distinguem cuidadosamente a imaginação e a intelectão. Nestes, por exemplo, que a extensão deve estar em um lugar, deve ser finita, com partes que se distinguem realmente umas das outras, que é o primeiro e único fundamento de todas as coisas, e que num tempo ocupa um maior espaço que no outro, além de muitas outras coisas do mesmo gênero, isso tudo se opõe à verdade, como mostraremos no devido lugar. A seguir, como as palavras são parte da imaginação, isto é, fingimos muitos conceitos na medida em que, vagamente, por alguma disposição do corpo, são compostos na memória, não se deve duvidar de que também as palavras, como a imaginação, podem ser a causa de muitos e grandes erros, se com elas não tivermos muita precaução. Acrescente-se que são formadas de acordo com o arbítrio e a compreensão do vulgo, de modo que não são senão sinais das coisas como se acham na imaginação, mas não como estão no intelecto, o que claramente se vê pelo fato de que a todas as coisas que estão só no intelecto e não na imaginação puseram muitas vezes nomes negativos, como sejam, incorpóreo, infinito, etc., e também muitas coisas que são realmente afirmativas exprimem negativamente. E vice-versa, como são incriado, independente, infinito, imortal, etc., porque, sem dúvida, muito mais facilmente imaginamos o contrário disso, motivo pelo qual ocorreram antes aos primeiros homens e usaram nomes positivos. Muitas coisas afirmamos e negamos porque a natureza das palavras leva a afirmá-lo ou negá-lo, mas não a natureza das coisas, por isso, ignorando-a, facilmente tomaríamos algo falso por verdadeiro. Evitamos, além disso, outra grande causa de confusão e que faz com que o intelecto não reflita sobre si mesmo, a saber, quando, não fazendo distinção entre a imaginação e a intelecção, cremos que aquilo que imaginamos mais facilmente é também mais claro para nós, e julgamos inteligir o que imaginamos. Por isso, antepomos o que se deve puspor, e assim se desfaz a verdadeira ordem do progresso e não se conclui nada legitimamente. Ademais, para que afinal cheguemos à segunda parte deste método, proporei primeiro o nosso intuito neste método e a seguir os meios para atingi-lo. O escopo, pois, é ter ideias claras e distintas, tais, a saber, que provenham da pura mente e não de movimentos fortuitos do corpo. A seguir, para que todas as ideias sejam reduzidas a uma, tentaremos ligá-las e ordená-las de tal modo que nossa mente, quanto possível, reproduza objetivamente a formalidade da natureza, no todo e em cada uma de suas partes. Quanto ao primeiro ponto, como já dissemos, exige-se para o nosso último fim que a coisa seja concebida por sua essência tão somente, ou por sua causa próxima. A saber, se a coisa é em si, ou, como vulgarmente se diz, causa de si mesma, deverá ser inteligida só por sua essência, se, porém, a coisa não é em si, mas exige uma causa para existir, deve ser inteligida por sua causa próxima. Porque, de fato, o conhecimento do efeito nada mais é que adquirir o mais perfeito conhecimento da causa. Logo, nunca poderemos, enquanto tratamos da investigação das coisas, concluir algo de abstrações, e tomaremos muito cuidado em não misturar o que está só no intelecto com o que está na coisa. Mas a melhor conclusão se tirará de alguma essência particular afirmativa, ou seja, de uma verdadeira e legítima definição. Efetivamente, o intelecto não pode descer de axiomas só universais a realidades singulares, visto que os axiomas se estendem a coisas infinitas e não determinam o intelecto para contemplar uma coisa singular mais do que outra. Por isso, o reto caminho da invenção é formar os conhecimentos segundo alguma definição dada, o que se processará tanto mais feliz e facilmente quanto melhor definirmos alguma coisa. Portanto, o essencial de toda esta segunda parte do método consiste só nisso, a saber, em conhecer as condições de uma boa definição e, a seguir, no modo de as encontrar. Primeiramente, pois, tratarei das condições da definição. Uma definição, para que seja dita perfeita, deverá explicar a essência íntima da coisa, A fim de explicá-lo, omitindo outros exemplos, para não parecer que quero apontar os erros dos outros, citarei apenas o exemplo de alguma coisa abstrata, que é igual qualquer que seja sua definição, a saber, o exemplo do círculo, o qual, se se define como uma figura cujas linhas traçadas do centro para a circunferência são iguais, Ninguém deixará de ver que tal definição não explica de modo algum a essência do círculo, mas só uma propriedade sua. E ainda que, como disse, isto pouco importe quando se trata de figuras e outros seres de razão, muito contudo significa notamente a seres físicos e reais, a saber, porque as propriedades das coisas não se entendem enquanto se ignoram suas essências, pois, se deixarmos estas, necessariamente perverteremos a concatenação do intelecto, que deve reproduzir a concatenação da natureza, e afastar-nos-emos totalmente do nosso escopo. Portanto, para livrar-nos desse erro, devemos observar o seguinte na definição. Se a coisa for criada, a definição deverá, como dissemos, abranger a causa próxima. O círculo, por exemplo, conforme essa norma, deve ser definido como a figura descrita por uma linha com uma extremidade fixa e a outra móvel, definição que claramente contém a causa próxima. Requer-se um tal conceito ou definição da coisa que todas as suas propriedades, quando a coisa é vista isoladamente, mas não junto com outras, possam concluir-se dela, como se percebe nesta definição do círculo, pois dela claramente se infere que todas as linhas tiradas do centro para a circunferência são iguais. Que isto seja uma exigência necessária da definição é tão manifesto ao observador que não parece valer a pena demorar-nos em sua demonstração, nem provar-nos que, devido a essa segunda condição, toda definição deve ser afirmativa. Falo da afirmação do intelecto, pouco cuidando da verbal, que, pela falta de palavras, talvez possa exprimir-se, às vezes, negativamente, conquanto se entenda de modo afirmativo. Os requisitos, porém, da definição da coisa incriada são os seguintes. Que exclua toda causa, isto é, que o objeto não exija nada mais que seu próprio ser para sua explicação. Que, dada a sua definição, não reste lugar para a pergunta, existe ou não? Que não contenha, no sentido real, substantivos que possam ser adjetivados, ou seja, que não possa ser explicada em termos abstratos. Exige-se, por último, embora isto não necessite muito ser anotado, que de sua definição se concluam todas as suas propriedades. Tudo isso são coisas manifestas a quem prestar bem atenção. Disse também que a melhor conclusão há de ser tirada de alguma essência particular afirmativa, pois quanto mais especial for a ideia, mais distinta será, portanto, mais clara. Logo, o que acima de tudo devemos procurar é o conhecimento das coisas particulares. Quanto à ordem, porém, e para que todas as nossas percepções se coordenem e se unam, exige-se que, o mais cedo que se possa fazer e que a razão postula, investiguemos se existe algum ser, e ao mesmo tempo qual é, que seja a causa de todas as coisas, a fim de que sua essência objetiva seja também a causa de todas as nossas ideias. Aí então nossa mente, como dissemos, reproduzirá a natureza no máximo grau possível, pois terá objetivamente tanto sua essência, como sua ordem e união. Disso podemos ver sermos antes de tudo o necessário que sempre deduzamos todas as nossas ideias das coisas físicas, ou seja, dos seres reais, indo, quanto se pode fazer segundo a série e das causas, de um ser real para outro ser real, de modo a não passarmos a ideias abstratas e universais, quer não deduzindo delas nada de real, quer não as concluindo de coisas reais. Ambas as coisas, com efeito, interrompem o verdadeiro progresso do intelecto. Note-se, porém, que por série e das causas e dos seres reais não entendo aqui a série e das coisas singulares e móveis, mas apenas a série e das coisas fixas e eternas. Realmente, seria impossível para a fraqueza humana alcançar a série e das coisas singulares e mutáveis, tanto devido a sua quantidade, que ultrapassa todo número, como devido às infinitas circunstâncias numa e mesma coisa, das quais cada um pode ser a causa de que a coisa exista ou não exista, já que a existência delas não tem conexão nenhuma com sua essência, ou, como já dissemos, não é uma verdade eterna. Efetivamente, também não é necessário que inteligamos a série e delas, visto que as essências das coisas singulares e móveis não devem ser deduzidas da sua série ou a ordem da existência. Com efeito, esta última, a ordem da existência, não nos dá outra coisa senão denominações extrínsecas, relações ou, quando muito, circunstâncias, coisas que estão longe de constituir a essência íntima das coisas. Esta, entretanto, só se há de procurar nas coisas fixas e eternas e, ao mesmo tempo, nas leis inscritas nessas coisas como em seus verdadeiros códigos, e segundo as quais são feitas e ordenadas todas as coisas singulares. De fato, estas coisas singulares e mutáveis dependem tão íntima e essencialmente, por assim dizer, das coisas fixas que sem elas não podem existir nem ser concebidas. Portanto, estas coisas fixas e eternas, ainda que sejam singulares, serão para nós, por sua presença em toda parte e latíssima potência, como que universais, ou gêneros das definições das coisas singulares e mutáveis, e causas próximas de todas as coisas. Mas, sendo isso assim, não pouca dificuldade para se subsistir para que possamos chegar ao conhecimento destas coisas singulares, pois conceber todas as coisas juntas supera muito as forças do intelecto humano. A ordem, porém, para se inteligir um antes do outro não derivará, como dissemos, da sua série de existir, nem tampouco das coisas eternas. Com efeito, aí são todas simultâneas por natureza. Logo, necessariamente hão de ser procurados outros auxílios além daqueles que usamos para inteligir as coisas eternas e suas leis, contudo, aqui não é o lugar de expor isso, nem se precisa fazê-lo senão depois de havermos adquirido um conhecimento suficiente das coisas eternas e das suas infalíveis leis, e depois que se tenha tornado clara para nós a natureza de nossos sentidos. Antes de nos lançarmos ao conhecimento das coisas singulares, haverá tempo de versar sobre esses auxílios, que tenderão todos a sabermos fazer uso de nossos sentidos e realizar, segundo certas leis e certa ordem, experiências suficientes para determinar a coisa que é investigada, a fim de, por último, concluirmos dela segundo que leis das coisas eternas foi feita, e conhecermos sua natureza íntima, como mostrarei em seu lugar. Aqui, para voltar ao que tencionávamos, somente procurarei expor o que parece necessário a fim de que possamos chegar ao conhecimento das coisas eternas, formando definições delas nas condições acima expostas. Para isso, é preciso relembrar o que dissemos antes, a saber, que, quando a mente se aplica algum pensamento a fim de examiná-lo e deduzir dele em boa ordem, o que legitimamente se pode deduzir, se ele for falso, descobrirá a falsidade, mas, se for verdadeiro, continuará felizmente a deduzir daí, sem nenhuma interrupção, coisas verdadeiras, isso, digo, é o que se requer para o nosso intento, pois nossos pensamentos não podem ser determinados por nenhum outro fundamento. Se, portanto, desejamos investigar a primeira coisa de todas, urge haver algum fundamento que dirija para lá nossos pensamentos. A seguir, sendo um método próprio conhecimento reflexivo, esse fundamento que deve dirigir nossos pensamentos não pode ser nenhum outro senão o conhecimento daquilo que constitui a forma da verdade e o conhecimento do intelecto, bem como de suas propriedades e forças, porque, adquirido esse, teremos o fundamento dom de deduzir nossos pensamentos, e o caminho pelo qual o intelecto, quanto sua capacidade o permite, poderá chegar ao conhecimento das coisas eternas, levando-se em conta, em todo caso, as forças intelectuais. Ora, se pertence à natureza do pensamento formar ideias verdadeiras, como se mostrou na primeira parte, cumpre agora a inquirir o que entendemos por forças e potência do intelecto. Como, porém, a parte principal do nosso método é inteligir otimamente as forças do intelecto e sua natureza, somos necessariamente obrigados, pelo que expus nesta segunda parte do método, a deduzir isso da própria definição do pensamento e do intelecto. Mas até agora não tivemos regra alguma para descobrir as definições, e como não as podemos dar sem conhecer a natureza ou definição do intelecto e seu poder, segue-se que ou a definição do intelecto tem de ser clara por si, ou nada podemos inteligir. Ela, entretanto, não é absolutamente clara por si, contudo, visto que as propriedades do intelecto, como tudo o que provém dele, não podem ser percebidas clara e distintamente, a não ser depois de conhecida a natureza delas, conclui-se que a definição do intelecto será notória por si, desde que prestemos atenção às suas propriedades inteligidas por nós clara e distintamente. Enumeremos, pois, a que as propriedades do intelecto e reflitamos sobre elas, começando a tratar de nossos instrumentos inatos. As propriedades que principalmente notei e que entendo com clareza são as seguintes. Que envolve a certeza, isto é, sabe que formalmente as coisas são tais como nele estão contidas objetivamente. Que percebe certas coisas, ou seja, forma certas ideias absolutamente, e algumas a partir de outras. Assim é que forma a ideia da quantidade e absolutamente, sem referência a outros conhecimentos, ao passo que o mesmo não sucede com a ideia do movimento, a qual supõe a ideia de quantidade. As ideias que ele forma absolutamente exprimem a infinidade, enquanto que as determinadas são formadas de outras. Realmente, se percebe a ideia de quantidade por uma causa, determina, como quando pelo movimento de algum plano percebe que nasceu um corpo, ou pelo movimento da linha um plano, ou enfim pelo movimento do ponto uma linha, percepções que não servem para inteligir a quantidade, mas só para determiná-la. Isso aparece pelo fato de concebermos essas ideias quase como nascendo do movimento, o qual, contudo, não se percebe sem a percepção da quantidade. E poderíamos também continuar o movimento ao infinito para formar a linha, o que de maneira alguma poderíamos fazer se não tivéssemos a ideia de uma infinita quantidade. Formas ideias positivas antes das negativas. Percebe as coisas não tanto sob a duração como sob certo aspecto da eternidade, subquada a especia eternitatis, e em número infinito, ou, antes, na percepção das coisas não olha nem o número nem a duração, quando, porém, as imagina, percebe-a sob certo número, com duração e quantidade determinadas. As ideias claras e distintas que formamos parecem seguir-se apenas da necessidade da nossa natureza, de modo que se assemelham dependentes unicamente, de um modo absoluto, do nosso poder, as confusas, porém, ao contrário, pois muitas vezes se formam contra a nossa vontade. De muitos modos a mente pode determinar as ideias das coisas que o intelecto forma das outras, ideias. Por exemplo, para determinar o plano da elipse, finge um estilete preso a uma corda, movendo-se ao redor de dois centros, ou concebe infinitos pontos tendo sempre uma mesma e certa relação com uma determinada linha reta, ou um cone cortado por algum plano oblico, de modo que o ângulo da inclinação seja maior que o ângulo do vértice do cone, ou de outros infinitos modos. Tanto mais perfeitas são as ideias quanto maior perfeição de algum objeto exprimirem. De fato, menos admiramos o construtor que traçou o plano de uma capela do que aquele que planejou um templo insigne. Nas coisas restantes que se referem ao pensamento, como amor, alegria, etc., não me demoro, porque nem importam ao nosso assunto presente, nem também podem ser concebidas sem a percepção do intelecto, visto o que, suprimindo-se de toda a percepção, também desaparecem absolutamente. As ideias falsas e fictícias nada têm de positivo, como mostramos a sociedade, pelo que sejam ditas falsas ou fictícias, mas somente são consideradas tais por um defeito do conhecimento. Logo, as ideias falsas e fictícias, como tais, nada nos podem ensinar sobre a essência do conhecimento, a qual deve ser procurada nas propriedades positivas que acabamos de enumerar. Quer dizer que cumpre já estabelecer alguma coisa de comum, de que necessariamente se seguirão estas propriedades, ou seja que, dado isso, elas se seguirão necessariamente, e, tirado, todas elas serão suprimidas.